E aí pessoal, beleza? Bom, hoje vamos aqui jogar um pouquinho nossa série de Rumo à Lenda E deixa eu ver aqui, eu não aceito o clã galera, foi mal Mas valeu pelo convite, boa sorte com o clã Bom galera, vamos jogar aqui uma batalhinha, eu já fiz a missão No caso eu peguei o prêmio da missão de conta premium porque Um dia depois aqui eles vão cancelar todas as missões pra Começar a missão nova de Halloween, não sei Halloween não, é, Réveillon Então vamos a qualquer uma, eu não vou nem seguir essas aqui porque não vai dar pra eu fazer mesmo Então não tô nem aí, peraí, peraí, peraí 1025 cristais, vamos no modo ponto de controle Ponto de controle, já já eu volto aí Bom galera, na verdade eu entrei no modo captura de bandeira Porque não tem nenhum ponto de controle praticamente É, meu time tá tomando 2x0, mas dá pra virar Ocidai, ih, porque esse iso aí não dá não Sai daqui, esse é o cara de pau, drogão Olha que drogão, nazarente, pega ele Pô, meu time não tá sem defesa nenhuma Salve aí, Maturo, Dezoca, Luan Gabriel, Matheus, Maurício Tem um shaft lá, eu gosto de shaft não Vocês tão ligados que eu sou, não gosto muito de shaft não, hein Que mentira, mano, que mentira Como o cara me causou dano, véi O cara de pau, que? Tá de hack Não, não, sai fora, shaft Lazarente, cara de pau Opa Deixa eu passar, valeu Sai daqui, rapaz, vai dormir Vai ficar na minha base não, na minha base não Ferrou Pega ele, boa aí Chegou um iso ali Quem quer ficar com a bandeira, quem? Eu vou lá devolver Salve aí, mecânico De Uber Marcos Túlio Toma aí, toma aí, fica aí Fica aí Segura que eu mesmo devolvo esse trem Vocês vão ver se eu não vou devolver Opa, fica esperto aí, migão Fica esperto aí Opa, mais um, hein Não sei quem me acertou o tiro, mas tá bom Não sei quem tá me acertando o tiro, não Mas tá bom Ó, que mentira que eu não matei o cara, véi Opa, temos um mecânico do Uber aqui Ele é mecânico mesmo, ele conserta, ó Agora eu tô ferrado Bom, beleza Perdeu a nossa bandeira, então É só devolver Boa, capturamos Vamos lá, time, vamos lá, vamos lá Use o especial aí, usei, usei, usei Boa, garoto Deixa eu lá limpar esses caras tu Não é shaft não, é É Magno Magno não, eu tô esquecendo tu também Vamos lá É Striker o nome Peraí que eu vou dar só um nessa criança aí Toma M2, dorme aí Pegou a nossa bandeira, não é possível Eu vou matar quem pegou a nossa bandeira agora Boa, capturou a bandeira inimiga Errei o tiro no M2 Ô M2, você quer blindagem? Não Sai daqui, elemento vagabundo Salve aí Luan Marcos Túlio Ih, vou morrer Tem um trovão aqui Me ajuda Lá em cima Errei Salve pro Dezoca Marcos Túlio Luan Gabriel Matheus Maurício Salve aí Eita, nem vi Nem vi os caras ali Salve aí Dezoca É o Beornet Que tem canal no YouTube, né E tá na descrição Putz, tirei muito cedo Não vai dar não Você acha mesmo Que? Meu Deus Pega ele aí, alguém Ficou o tempo Pão parado ali Sai daqui Seu ex-docada De pau Cadê ele? É uma atalha ele ainda não Eu vou ter que ir lá Vou ter que ir lá Acabar com esse cara Ah, pegou duro de vida Que mentira Vou chegar primeiro Ah, que droga Agora vou morrer Tá sem vida nenhuma Quase que eu consegui Vamos lá, time Vamos lá que dá Vamos lá Junta aí E vamos pra cima Fiz Sertei o cara lá Vamos lá, Isa Me ajuda Toma um Acertou, parabéns Você acertou Dorme, amigão Vai lá, Alexandro Alejandro Alejandro Ai, daqui Seu elemento vagabundo Não vai dar não Ai, daqui Ih É Vai, 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 vai Captura Ih, rapaz Ferrou Captura agora não Espera Boa, garoto Pô, acertaram o tiro em mim Eu me ferrei Peraí que eu vou lá devolver Peraí Tem uns caras aqui Que eu tenho que limpar Esse primeiro Aquele ali Deixa eu blindar Agora posso ir pra cima Que eu tô blindado Não tô nem aí Já tá lá do lado O cara Tá mal aí O quê? Ah, o Isda ali Drogão Lazarenta Nem vi ele Eu nem vi Que ele diz Falando sério Pra vocês Ah, perdeu Devolveu Aí não pode vacilar Não, time Não, vacilado Time Time vacilou Perdeu e devolver Isso não existe Não Tem que pegar a bandeira E ficar com ela Agora ferrou Pô O cara pegou O mecânico Dober pegou Eu vou camperar Aqui de cima também Na cara de pau Vai ser na cara de pau Ninguém passa Pô, desperdeu Tava ali ele Ah, que mentira Tô tomando tiro Não sei de onde Pega o Isda Tem que pegar aquele Isda Boa, garoto Mataram o meu amiguinho Quem matou? Ah, é daqui, rapaz Ninguém tem especial Pra mim, não? Vamos lá Vamos com calma Vamos com calma Que dá Ah, não tem ninguém mais lá Não, nem vi Pô, me matou aqui, velho Nem mirou em mim Isso, junta E faz especial junto É só fazer isso Que ganha o jogo Só que os caras Guardam especial, velho Tá precisando de usar, velho Não Pegaram a nossa de novo Cadê a defesa? É só eu sair de lá Que eles pegam Aí não dá, velho Ah, é daqui Seu Isda Vagabundo Vamos lá, Alejandro Vamos lá, Alejandro Perdeu, boa Ah, é daqui Pegar esses druquinhos Não deixa eles pegarem Agora eu vou drugar Igão doido Vou limpar essa área deles aqui Eu não vou fazer isso Fazer nada Ah, que isso, mano Ah, internet Filha da mãe Voltou, voltou Não Opa, especial na hora certa Aí sim Boa, dois especiais Ah, ah Ah, ah Tô aqui, meu irmão Ah, é daqui Seu cara de pau Ih, agora tô ferrado Boa, Isda Boa, Isda Segura aí, Isda Fica vivo aí Se ferrar sozinho aí Foi mal, valeu, mano Valeu que tu salvaste My life Ah, ferrou, mano Cara deu vida pra ele Ainda pegaram a nossa Tô ferrado Tô cercado Olé Ih, acho que vão capturar, hein Tá ali já, ó É, acho que aqui Essa batalha aqui não vai dar não Não vai dar não Tá vendo? O cara fica aqui campeando Só esperando capturar Sai daqui, rap Perdeu a nossa Perdeu a nossa Devolveu a nossa Muito bom Muito bom, time Agora eu vou ficar aqui, ó Não vou deixar ninguém pegar a nossa Pô, achei que era um inimigo Que cara ali, véi Olha o tanto de inimigo aqui Aquele tiro seria bom Olha a mina Ha, ha Esse aqui Esse aqui é bonito, hein Sou obrigado a falar Que isso aqui foi uma lindeza Sai daqui Vai dormir vagabundo Pega, pega deles Pega deles Ninguém tem especial pra me dar aqui não, véi Olha o cara com a bandeira limpa Não vai pela base não, mecânico O mecânico vai pela base dele O mecânico é vida louca Ajuda ele Pulou ali com doida Usando hack Opa Não vai dar não Vai mecânico Boa, 06 Cadê o mecânico? Me dá vida Tem duco de vida ali Beleza Daqui Ô Isa Sai daqui Eu vou ficar na minha bandeira aqui, meu filho Não vou deixar ninguém encostar na minha bandeira Ninguém E aí, migão Opa, esse cara aqui que é o drugão, ó Ó É um estilo meio que ele aprende Isso Droga vida Fica aí Deixa a bandeira lá Não devolve, não Deixa ela lá Droga especial Boa, garoto Eu vou lá pegar a bandeira inimiga Eu vou ser o nome da partida Ó, ó Caindo de filé E vamos lá Ninguém me segura Ô Credo Vocês viram Vocês viram a rodadinha de lado ali? Ó o buraco Eita A gente desliguei o buraco Eita, me ferrei Ó, isso daqui aparecendo do nada Boa, time Credo Pegaram a nossa Nós estamos ferrados Sai daqui Seu vagabundo Lá em cima Cadê a nossa? Perdeu Devolve, devolve Devolve a nossa Pegou, droga Não Ferrou 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 Mais um pouquinho que eu tomar Já era Boa, Isda Fica com ela, Isda Fica com ela aí Fica com ela aí que eu vou devolver pra você Fica esperto Tem um shaft aqui Ele vai acertar em mim Problema não Vamos lá Meu time tá todo no ataque Pior que seu Isda Toma um ali também E cai Fica lá Fica lá no ponto Fica no ponto Fica no ponto Em cima do ponto Com ela Me dá aqui Me dá aqui então Ah, ferrou Ferrou Não dá não Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Vai tomar só um Toma Fica em cima do ponto Em cima do ponto Isso Em cima do ponto Fica aí Fica aí Se o time devolver Essa captura Não, meu filho Ah, tá bom Não devolveram não Salve a todo mundo Luan Dezoca Marcos Maurício É nóis E salve a todos os outros Mecânico do Uber Também Mas quem Se eu esqueci de alguém Foi mal aí Vamos sair Vocês viram aquela hora Mano Eu andei de ladinho Depois eu leio os presentes Galera Bom Espero que vocês tenham gostado O vídeo foi maneiro Eu gostei E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.